Preciso ler mais Pratico xixar Novas palavras No seu ouvido Preciso ler mais Filmes à noite Pra te observar Com outros olhos Preciso achar Outra maneira De estar do seu lado A noite inteira De fotografar Na luz da manhã Nos entrelaçando Desde a madrugada Fora desafio Chora e sorriso Muitas histórias Você no meu ninho Saber que um dia Não repete o outro E cabe a gente Estar junto de novo Juntos de novo Juntos de novo Na luz da manhã Juntos de novo Na madrugada Juntos de novo De dia e de noite Juntos de novo Ap broca O箭ia Juntos de novo Juntos de novo Palavras Justiça Ciencia You can do Juntos de novo には Mais filmes à noite, pra te observar com outros olhos. Hora desafio, choro e sorri, muitas histórias, percebo que é tão lindo. Saber que um dia, não repete o outro, e cabe a gente estar juntos de novo. Juntos de novo, na luz da manhã. Juntos de novo, na luz da manhã. Juntos de novo, te ensinou a noite. Juntos de novo, me desculpe. Juntos de novo, juntos de novo. Juntos de novo, juntos de novo. Juntos de novo, me desculpe. Juntos de novo, me desculpe. Juntos de novo, juntos de novo. Juntos de novo, na manhã.